Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olha, olha, olha. Ele pegou de frente esse caminhão, porque esse que fechou é esse aqui, olha. Vai ter uma mulher aí atrás. Tem uma mulher aqui? Tem uma mulher aqui atrás. Aparentemente duas vítimas no local. Tem uma mulher? Tem. Tem uma mulher. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Graças, olha. Tchau, tchau. Tchau. Vamos levantar, gente. Essa senhora aqui deve ter morrido com o terço na mão, ó. Eu vi que tava fazendo alguma oração.